Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o melhor dia das nossas vidas porque sempre existe uma oportunidade para aprendermos coisas novas, para conhecermos pessoas diferentes para darmos um rumo diferente à nossa vida, né? E é por isso que nós estamos aqui. Hoje especialmente eu queria agradecer e o vídeo de hoje é sobre a gratidão porque muita gente, na verdade, não entende a gratidão. A gratidão é uma parte muito importante se você está aí no caminho para manifestar a vida dos seus sonhos porque sendo grato é uma das primeiras coisas que a gente observa, inclusive no Ho'oponopono, que é baseado em gratidão porque quando eu sou grata, até pelas coisas ruins, por quê? Eu sou grata pelas coisas boas é fácil, ser grata pelas coisas boas é fácil, mas ser grata pelas coisas ruins é onde o bicho pega porque nós ficamos tentando encontrar culpados. E tudo o que nos acontece é para nos mostrar aonde é que nós temos que melhorar. Então as coisas boas, quando as coisas boas aparecem, a vida está fluindo, está tudo bem, eu estou conectada. Quando as coisas ruins aparecem é porque alguma coisa eu tenho que melhorar e voltar a me reconectar. Então a gratidão é uma parte muito importante da manifestação porque se eu não tivesse que ser grato, eu não faria distinção do que é bom e o que é ruim e o que é alinhamento e desalinhamento, não é verdade? Então o próprio Ho'oponopono diz que quando você é grato, é como se você estivesse encontrado a resposta de uma pergunta que você quer, de uma dúvida. Aí eu encontrei gratidão, foi aí que eu estou errando, é aí que a coisa está pegando para mim, é aí que eu tenho que melhorar. Então através da gratidão é onde você começa a observar o porquê você está buscando esse caminho. Eu estou no caminho do autoconhecimento e eu quero manifestar coisas e eu estou descobrindo que eu não era grato pela vida que eu tenho, entende? Então a gratidão vem como? Vem para mim iluminar. A gratidão é como se eu tivesse a clareza de que eu tenho muito motivo para ser grato. Então quer dizer, ao ser grato eu estou dizendo ao universo que eu mereço isso. Quando eu sou ingrato, que é o oposto da gratidão, quando eu sou ingrato eu não dou valor ao que está me acontecendo de bom. Então quer dizer, a minha vida eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho roupa lavada, eu tenho geladeira cheia e tal e eu não sou grato. O que que acontece? Eu só falo mal das coisas que eu tenho, o universo pensa que eu gosto de ter mais razão para criticar e o universo começa a me mandar mais coisas. Mas com a gratidão, quem não tinha e passa a ter a gratidão, começa a observar e a ser grato realmente. Nós fizemos até uma caixinha no Instagram sobre a gratidão, sobre o que você é grato. E foi muito engraçado porque a minha filha, ela viu, ela estava comendo e ela gostou de um arroz que eu fiz com legumes. Foi muito engraçado. Ela botou lá, rice, porque ela fala mais inglês do que português, né? E ela colocou lá, eu falei, o que que você é grato? E ela falou, rice pelo arroz. O arroz que eu tinha feito com legumes e frango e omelete. Eu fiz um mexido lá pra, tipo assim, nós estamos comendo muito, preparando pré-mew, né? Tipo, fazendo as marmitinhas. E eu fiz um arroz com frango, com legumes e tal. E ela adorou. E aí ela comentou lá na caixinha, rice. Rice quer dizer arroz. E eu achei muito engraçado. Eu falei, nossa, não tem outra coisa. Mas ela estava na hora, ela estava saboreando aquele arroz. E ela estava tendo a gratidão daquele arrozinho com legumes, com franguinho e tal. Tá preparado. Mas ela colocou lá, rice. Aí eu falei, Ana Paula, jura que você não tinha nada melhor pra colocar? Assim, ela falou, não, eu adorei o arroz. Mas tudo bem, minha filha. Então, se você ver lá, a Nana é minha filha. Aí, então o que a gente estava falando? Pode ter a gratidão pelo arroz? Sim, pode ter. Porque se você não tivesse esse arroz pra comer gostoso, aquele sabor gostoso que você gostou de comer. Então, tipo, você está agradecida pela refeição que você está fazendo. Porque poderia não ter, né? Então, está certinho. Na hora eu achei assim, nossa, o povo não vai entender. Dei uma criticada, mas depois eu pensei, quanta gente não tem o arroz? Um arroz quentinho, uma comida gostosa pra saborear. Então, está tudo bem. Então, está aí. Nós, ao termos a gratidão por tudo o que nos acontece, pelo trabalho, que paga nossas contas, pela viagem que eu fiz, o lugar que eu conheci, pelas pessoas que eu conheci, eu mando para o universo que eu quero mais disso. Que eu estou gostando mais disso. E ao ser grato, quando você fala, eu agradeço, quer dizer, ai, sabe aquela sensação gostosa que vem de dentro? Eu estou grata. Eu estou grata. Porque eu reconheço que eu poderia não ter. E isso me faria falta. Então, gratidão, gratidão. Gratidão por eu ter a minha casa, por eu ter esse quarto silencioso para fazer esse vídeo agora. Gratidão. Entende? Eu poderia não ter. O pessoal está assistindo televisão, está fazendo barulho e tal. E aqui esse quarto parece que é até a prova de som, porque eu não estou escutando nada lá fora. Então, é isso aí. A gratidão por cada, cada coisa. E aí vem também a questão do perdão. E houve uma mensagem, eu li alguma coisa hoje, que eu fiquei assim, várias horas, vários minutos, pensando nessa mensagem. E eu até tomei nota aqui para ler para vocês. Olha só como faz muito sentido. Porque muita gente fala, mas o Rouponopone, eu tenho que fazer, sinto muito, para quem me ofendeu, para quem eu vou ser grato, não, você vai ser grata, porque você está absorvendo e está entendendo que agora você tem, você sabe o que é o seu caminho, você sabe aonde você está errando e que você pode, você tem uma direção, você tem um rumo. Então, você é grato por isso. É aí que eu estou errando, eu não estava sendo grata, então, agora eu sou grata. Gratidão pelo dia, é gratidão, é você acordar cedo, ver o sol nascendo. Gente, é uma coisa maravilhosa. Você vê o sol nascendo, o pôr do sol, o nascer do sol e você ser grato, ser grato por mais um dia de vida. Ser grato. Você poderia estar dormindo até mais tarde na cama, mas você resolveu ser grato. Isso é muito lindo, é muito gostoso. Então, você levantar e olhar para o céu e ver aquele sol indo para, assim, subindo e você fala, nossa, mais um dia começa, mais uma oportunidade, mais infinitas possibilidades de acontecer coisas que eu estou querendo, mais infinitas possibilidades de tudo se resolver na minha vida e eu conseguir ter a vida dos meus sonhos. Então, sabe, você acordar de manhã e falar, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, porque antes eu não notava, mas agora eu estou notando que o sol está nascendo, que a minha vida, que eu tenho uma nova chance, porque cada dia que você levanta da cama é uma nova chance, porque tem muita gente que não levantou, não é? Então, aí vem o sinto muito, por favor, me perdoe, aí a pessoa fala assim, mas eu vou pedir perdão por quê? Porque eu fiz certo, eu sou a certa. Se coloca no lugar de, naquele pedestal, achando que é o intocável e que só os outros tem problema, fazem as coisas erradas e você não. Então, quando eu falo, sinto muito, por favor, me perdoe, estou pedindo perdão a mim mesma, porque eu não sabia que eu estava errando e na ignorância eu errei. Então, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, tá? E eu vou falar uma coisa aqui que eu li sobre o perdão. Perdoar não é esquecer, perdoar não é fazer as pazes, você não está falando com ninguém. O perdão, assim como a gratidão, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para você mesmo. Perdoar não é fingir que não aconteceu ou tirar a culpa do outro. Perdão não é isso. Esse perdão que nós estamos falando não é você falar, não, tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo. Você sabe o que a pessoa fez, você sabe o porquê que ela fez, mas você também, se você estava junto, se foi para você, você também tem parte, memórias com isso. Então, você vai procurar suas memórias. Deixa do outro, tá? E ele vai resolver o problema dele. Ele vai resolver o problema dele com Deus, com o universo, com Allah, com quem seja. Você vai começar a reconhecer o 100% da sua responsabilidade, porque tudo que nos acontece, nós estamos compartilhando memórias. E se eu estou num relacionamento, estou compartilhando memórias e a coisa não está indo bem, não é o perdão para ele, é o perdão para mim mesma, tá? Então, ó, perdoar é tirar de você o peso que te incomoda. você é como se você estivesse segurando uma corda, sua mão sangrando, você ali agarrado na corda e reclamando da dor. E o que é que você tem que fazer nessa hora que você está segurando, que você está acabando com a sua mão, ela está sangrando, o que é que você tem que fazer? Soltar. Simples assim, solta a corda e a mão começa a se recuperar, entendeu? Então, quando você está preso no ódio, na raiva, você está segurando a corda e reclamando, e reclamando que me fizeram isso, porque me fizeram aquilo, porque o outro é culpado, porque eu sou um, 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 eu sou inocente, não fizeram para mim e tal. Solta, solta. Reconhece que se fizeram para você, você tem parte, você tem a memória, você tem alguma coisa que você está compartilhando, seja relacionamento de traição, seja, você tem isso gravado em você, você tem essa memória vindo do relacionamento dos seus pais, dos seus avós, de amigos que você viu, você tem alguma memória que você tem que limpar. Encontrei, eu tenho uma memória para limpar sobre isso, então, eu me perdoo, sou grata por achar essa memória, me perdoa, por favor, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo, então, então, está aí, você só pode, só precisa soltar, perdoar, é soltar o peso, tirar de você o peso, de você, perdoar, não tem nada a ver com o outro, eu tiro de você, é tirar de você a culpa, eu não estou perdoando porque eu gosto de você, e sim, porque eu gosto de mim mesma, eu estou perdoando a mim mesmo, porque o principal, nessa jogada aí da mágoa, de falar, você tem que perdoar, aí a pessoa fala assim, mas como que eu vou perdoar a pessoa que fez um monte de coisa, não, você vai perdoar você mesmo por estar se contaminando com essa água parada, com esse mal que está causando você de manifestar coisas ruins na sua vida, entendeu? Olha só, então, o perdão não é para o outro, é para você, o outro não existe, ele vai resolver as coisas dele, com quem ele tiver que resolver, ou o que ele tiver que resolver, você vai resolver com você mesmo e com o universo, e assim, cada um tem a sua parte, quando a gente fala que o outro não existe, é porque nós acreditamos em frequências, se eu estou na frequência baixa, eu só encontro pessoas que vão validar essa frequência para mim, que vão me mostrar, tá aí, você pediu, você conseguiu, você é, a sua essência está vibrando na frequência baixa, eu estou aqui para te mostrar isso, que você tem que curar em você, entendeu? Aí, quando eu entendo, solto, agradeço, perdoa a mim mesma, eu evoluo, eu mudo de ciclo, eu mudo de nível, eu mudo de frequência, é exatamente isso, então, quando você está ali, pensa aí, todas as vezes que você estiver pensando mal de alguém, se sentindo mal porque alguém te fez alguma coisa, você precisa se perdoar e ser grata por aquela, mais aquela oportunidade de você resolver alguma coisa, que a partir do momento que você for grata por estar aprendendo mais, por estar mudando de nível, você evolui, a pessoa, ela tem o tempo dela, ela vai evoluir ou não, ou ela vai continuar nessa, mas quando você muda a frequência, você já não tem mais nada a ver com essa pessoa, quantos relacionamentos deixam de existir? Porque a pessoa simplesmente muda a frequência, ela não tem mais afinidade com aquela, não é que ela é melhor que ninguém porque essa pessoa também tem condições de evoluir e subir de frequência, ou até ficar mais elevado do que você, entende? Aos olhos de Deus todos somos filhos, todos somos iguais, então todo mundo tem a mesma oportunidade, estamos aqui errando, melhorando, curando, perdoando e agradecendo e aí nós mudamos de nível e quando nós mudamos de nível nós só vamos encontrar pessoas na frequência em que estamos, por quê? Porque a nossa essência, os Abrams falam que é de acordo com a sua, para ser, precisa, para ter, precisa ser e o que as pessoas mais querem, elas querem ter para ser, eu quero ganhar o dinheiro na loteria para me ser feliz, eu quero, vou trabalhar duro agora para poder viajar, aí eu vou ser feliz, eu quero, quando eu casar eu vou ser feliz, não, você tem que primeiro ser, para você encontrar a pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa, para você ganhar o dinheiro, você tem que se sentir rico, para você ter a casa dos sonhos, você precisa se sentir bem, já vivendo nessa casa, já sentindo que você está vivendo nessa casa, aí a casa vem, o carro vem, o dinheiro vem, o relacionamento certo vem, ó, tem algumas, algumas mensagens aqui, que eu vou ler para vocês, deixa eu ver aqui se vai ficar fácil de achar, aqui, Carla Souza, Jane, amor, bom dia, Jane, eu já identifiquei um padrão que eu tinha de sempre conhecer rapazes que não tinha dinheiro, ela que é um cara com dinheiro, e desde então eu escrevi uma carta para o universo dizendo como queria um homem, escrevi tudo, inclusive que seja bem financeiramente, e tivesse muito dinheiro, só que me apareceram uns rapazes, e quando começa a conversa, diz que está sem dinheiro, essas coisas, o que fazer, o que limpar, dentro de você, se você não está, você quer um homem de dinheiro, um cara com dinheiro, com grana, realizado, e você não, não está encontrando, ainda, você pode encontrar, fazendo o rouponopono, e limpando as crenças que você tem contra dinheiro, você quer tanto um cara que tem dinheiro, porque, se você tivesse, se você fosse rica, você não ia botar esse quesito dinheiro no cara, não é? Você quer que ele tenha dinheiro porque você não tem, então, o que acontece, eu vou limpar a crença de escassez que eu tenho, eu vou limpar os problemas que eu tenho em relação a dinheiro, eu vou, eu preciso me sentir rica, me sentir abençoada, me sentir empoderada, para depois, o universo me mandar esse cara com dinheiro, ao encontrar, o que que está te mandando, homens que não tem dinheiro, porque, é a sua frequência, você nunca vai atrair um cara que tenha dinheiro se você não se sentir capaz, merecedora, de um cara com dinheiro, você tem que se sentir rica para atrair um cara com dinheiro, quando você está ali, esse tem dinheiro, esse não tem, esse parece que tem, hum, ele é bonitinho, mas ele não tem dinheiro, você está, lembra, tira o foco, você está focada somente em analisar quem tem dinheiro e quem não tem, então, tira o foco, vai se sentir rica, vai entrar em contato com coisas que você gosta, vai olhar lojas caras, vai olhar restaurantes caros, vai procurar estar conectada com gente que tem dinheiro para entender como é que isso funciona, como é que eles fazem, como é que eles agem, como é que eles, para que você ponha isso no seu vórtex, porque se você tiver uma mente pobre, se você tiver uma mente de escassez, aonde tudo você olha, o preço, e te dá aquele repuxão por dentro, não estou falando para você sair comprando coisa que você não tem condições, eu estou falando de você se familiarizar e se acostumar com esta ideia de que aquilo é possível, e quando você entender que aquilo é possível na sua cabeça, aquilo se torna possível, e aí vai aparecer não só as coisas que você quer, que talvez nem seja um homem, porque quem está focado em alguém com dinheiro, não está focado no parceiro ideal, esse homem pode ser rico, maravilhoso, mas ter dinheiro, ele pode ser rico, maravilhoso, mas não ser uma pessoa que vai bater com você, né? Então, ele tem que ser, mas você está dando tanto valor ao quesito dinheiro, que quem não tem dinheiro, não tem valor para você, então é tudo bem, é um direito seu, o universo vai te dar aquilo que você já é, enquanto você estiver vibrando na escassez, e, tipo, pensando que esse quesito do dinheiro é muito importante para você, por quê? Porque você não tem, relacionando ele com pobreza, então, você vai atrair mais gente pobre, tá? Então, o que você tem que fazer? Se sentir rica, vai fazer coisas que você acha que os ricos fazem, vai andar como rico, vai pensar como rico, vai falar como rico, vai entrar em lugares que rico entra, tá? vai para shopping, vai para lojas boas, olha, observa, e enquanto você tiver aquela coisa, nossa, que preço, eu nunca vou poder ter isso, vai curando, vai curando, tá aí o porquê de você ser grata até na hora que você não está conseguindo o que você quer, justamente porque é nesta hora que você enxerga aonde você está errando, e o que é que você tem que mudar. então, todos os problemas, olha só, temos que ser grato a todos os problemas porque estão nos mostrando na nossa cara o que é que nós temos, o que está de errado com a gente. Então, eu não quero um homem pobre, por quê? Porque eu quero dinheiro, porque eu quero dinheiro, porque eu não tenho, por que que eu não tenho? Porque eu tenho mentalidade de escassez, então vamos curar a mentalidade de escassez, vai fazendo o roponopono, vai se visualizando rica, maravilhosa, independente de ter um homem rico. Você vai imaginar você rica, você tem que ser rica para atrair o cara rico, tá? Você tem que se sentir rica para atrair o cara rico. Enquanto você for se sentir a coitadinha, a que só vai ser feliz quando encontrar um cara rico, o que que o universo vai mandar? Mais razões para você entender que é isso que você, que é o que você pode ter. pensamento de não merecimento atrai homem pobre escassez. Ele tem que ser igual a você. O universo nunca vai te mandar nada que não esteja compatível com a sua essência. É isso que os Abrams falam. Então a sua essência de pobre só vai aparecer gente pobre. Tá? Então começa a botar aí, arregaçar as mãozinhas, as manguinhas, para que você no final de 2024 esteja aí num iate linda, maravilhosa ao lado do seu príncipe encantado rico. Tá? Mas você tem que se sentir essa princesa. Você tem, você quer um homem bonito? Você fique bonita. Você dá um jeito, melhora. E sempre tem como. Tá? Sempre tem como. Vai arrumar o cabelo, vai arrumar suas roupas, dá uma olhada no guarda-roupa, muda o jeito de se vestir, olha como é que os ricos se vestem e tenta adaptar o que você puder no seu armário e começa. Entende? E se sinta. Você tem que se sentir. A roupa pode ser até baratinha, porém você tem que se sentir empoderada. E aí, logo, logo, a roupa boa vem. Mas você tem que se sentir. Senão, a coisa não acontece. A virada do jogo é justamente isso. Você ser. Então, a virada do jogo é justamente isso. Você tem que ser primeiro para depois ter. E aí, o que nós estamos falando da gratidão? Gratidão é você, olha só, é mais uma oportunidade para você aprender. Nossa, agora eu entendi aonde é que eu estou errando. Gratidão, agora eu sei o rumo, eu sei o meu norte. Entende? Caiu a ficha, agora eu vou pular para a ação. Então, esta é a gratidão por você ter encontrado alguma coisa que vai melhorar a sua própria vida, é o que você está buscando. Mas, e o perdão? O perdão não é para o outro. Ah, mas eu tenho ódio do fulano porque o fulano me traiu. Entende? O que é que essa traição fez você sentir? Raiva, mágoa, ódio? Seja grato por você estar entendendo que você tem mais um motivo para melhorar. Mais um, uma crença aí. porque você só atraiu esse homem que te trai porque você tem memória de traição. Então, vamos lá. Para de julgar, para de falar mal e começa a trabalhar em você. Tudo está dentro de você. Você só atrai o que é semelhante a você. Então, se você atraiu essa pessoa, ela simplesmente veio na sua vida e te traiu para te mostrar que você tem crenças contra a traição. Crenças de traição, memórias de traição na sua vida. Limpa, limpa, roupa no pono. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E começa e vai fazendo roupa no pono o dia inteiro até você sentir que, aquela traição não te perturba mais, você soltou. Quando você vê que aquela traição passou, ele que se exploda, faça o que quer da vida dele, não me afeta mais, você soltou. Na hora, enquanto você está em depressão, enquanto você está triste, você está agarrada na, como na mensagem falou, você está agarrada na corda com a mão sangrando. E quando eu estou agarrada na mão sangrando, eu estou reclamando que está doendo. E o que é que eu tenho que fazer para parar de doer? soltar. Que a minha mão vai se recuperar. Solta. Solta o que está te atrapalhando, solta o que não está te fazendo bem. Não está? Solta. Porque é, quando você solta, você dá um pulo na sua frequência, porque você é menos um peso para você. Então, tudo que importa é como você se sente. O mais importante na sua vida é como você está se sentindo. então, se eu estou me sentindo mal por causa de uma situação, eu preciso soltar. Eu preciso entender que ali eu tenho uma memória e eu tenho que limpar e aí eu solto. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E quando eu sou grata, eu sou grata por mais uma oportunidade que eu estou vivenciando que está me mostrando o norte, está me mostrando o caminho que eu tenho que seguir, está me mostrando o que eu tenho que melhorar em mim. É por ali. Se eu tenho gente me traindo, é porque eu tenho memória de traição. Então, poxa, eu vou reconhecer que eu tenho essa memória porque eu já vi meu pai traindo a minha mãe, o que eu vi meu tio traindo a minha tia, ou meu melhor amigo traindo a minha amiga, entende? E ou a novela, ou a notícia, ou o TikTok do momento, de quem está traindo quem, entende? E eu guardei isso na minha cabeça, então eu tenho que limpar, limpar isso, tá? Solta, eu não quero mais isso pra minha vida, eu tô tranquila agora, gratidão, agora eu já sei, eu já sei onde é que eu tava errando, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, e solta, e aí acaba. Aí você não só corta o ciclo de traição pra você, como você também corta o ciclo de traição, até pra quem tiver tendo essas memórias, compartilhando essas memórias com você, simples, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui pra cartinha dos Abrahams, eu acho que é muito interessante essa parte, e é uma, e a parte onde as pessoas, muitas pessoas não entendem no roponopono, sinto muito, sinto muito pra quê? Por quê? Por favor, me perdoa, eu tô pedindo perdão pra quem? É, tudo é pra você, nada é para o outro. Você, olha, gente, coloco uma coisa na cabeça de vocês, vocês vieram pra esse mundo pra cada um com uma missão diferente, se você está casado, você não tem a mesma missão do seu marido, do seu pai ou da sua mãe, a menos que você queira, e toda vez que você tenta coisas que não estão na sua essência, não dá certo. Por quê? Porque não é sua essência, porque você não veio pra isso. Então, às vezes, as pessoas ficam dando murro em ponta de faca, tentando coisas que elas não gostam por causa de alguém ou por causa de alguma coisa que ela tem que honrar ou coisa, e ela está infeliz, ela está ali agarrada, quando você estiver infeliz com alguma coisa, pensa que você está agarrada na corda sangrando a sua mão. Então, você tem que soltar, soltar essa corda, né? Vamos lá pra mais uma carta aqui, dos Abrams, né? Uma cartinha pra não ficar esse vídeo muito longo, né? Então, vamos lá. Tirei essa carta aqui, ó. Qual é? Olha que linda ela. meu processo de workshop criativo funciona para mim. O que que eu chamo de workshop criativo? A minha mente. Minha mente é meu workshop. Eu crio tudo com ela. Eu penso, eu me emociono, eu... Tudo tá aqui, começa aqui, depois vem pra cá e depois vai pra universo, né? Então, olha só, aqui a tradução, o print, né? Essa é curtinha. Se você usar, se você usar seu tempo com a intenção de coletar dados que você possa trazer pra sua oficina criativa, você descobrirá que todos os dias são divertidos. Quando você está criando coisas, você só está criando coisas que você gosta, que te dá prazer de fazer. Então, ali naquele momento onde você está se inspirando, são coisas que você gosta de fazer. São coisas... O seu workshop criativo está trabalhando ao seu favor. Você está em alinhamento e quando você está em alinhamento, tudo que você está pensando, é possível. Aí, o que acontece? Tudo que eu penso, como é o que eu quero, me dá prazer. É divertido, é maravilhoso e eu quero trazer isso pra minha realidade. Mas, eu tenho que formar aquilo na minha cabeça ainda, dentro da minha mente e mandar pro meu subconsciente a sensação de que eu já tenho. Então, Carlinha, você quer, você tem que idealizar a sua vida, bota o seu workshop para trabalhar a seu favor, entende? E colocando coisas que você gosta. Ponha tudo, tudo que você gosta. Eu tenho certeza que você não só gosta do cara rico, você gosta daquele cara bonito, um cara que te agrade, um cara que te faça bem, que, entende? Que você tenha uma afinidade com ele e que ele seja rico, tá? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. não foca tanto no dinheiro porque você já é a rica. Não tô dizendo pra você parar de querer um cara rico. Você quer uma vida de riqueza? Então, só vai caber nesse quesito pessoas ricas e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Só que você tem que se sentir rica pra atrair gente rica. Se não, você não atrai. Tá bom? Então, aloha pra vocês. Um beijo grande. Eu amo vocês. Tchau, tchau.